O Hospital Moinhos de Vento inaugurou nesta quarta-feira uma nova sede da Faculdade de Ciências da Saúde em Porto Alegre. As instalações contam com investimentos de mais de 15 milhões de reais. Laboratórios tecnológicos e bem equipados. São pelo menos oito na nova unidade. Como esse, que conta com uma simulação de um bloco cirúrgico. Os espaços são pensados com o objetivo de projetar todos os acontecimentos reais da rotina do profissional de saúde. E o que a gente pretende é fazer uma fusão do hospital com a faculdade. Fazer o hospital migrar num projeto de vanguarda em promover a educação, que em última análise envolve a formação do indivíduo com melhores condições para servir a sociedade. São mais de 2.500 alunos atendidos pela Faculdade do Moinhos em cursos de graduação, de pós e também os residentes. Eles agora ganham uma nova sede, com o tamanho dobrado. A modernidade desse espaço e dos equipamentos, junto com a qualidade educacional, garantiu à faculdade a nota máxima na avaliação do MEC. A gente tem a certeza de estar formando o melhor profissional. Essas metodologias, elas validam toda a nossa entrega em bases curriculares, na base da estrutura também. Então, temos certeza de estar formando um profissional alinhado às necessidades do mercado. A sede fica dentro do Shopping Total, na Avenida Cristóvão Colombo. Dentro, os estudantes terão acesso a uma biblioteca, novas salas e espaços de convivência. As matrículas dos cursos oferecidos pela faculdade para 2023 estão abertas. Obrigado. Obrigado.